Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Hoje vamos para a Praia do Jabaquara, em Ilha Bela, São Paulo. Se gostarem do vídeo, já se inscreve no canal, deixe o seu like e vem dronear! No mirante à beira da estrada, que leva à Praia do Jabaquara, já é possível ter uma ideia da imensidão da beleza deste lugar. Cercada por montanhas repletas de verde, a Praia do Jabaquara está entre as mais bonitas de Ilha Bela. E o melhor de tudo, é que para chegar até lá, não é preciso fazer nenhum passeio de barco. Jabaquara está localizada na estrada de terra que leva ao extremo norte da ilha, e é um paraíso ainda muito preservado. Jabaquara agrada aos turistas que buscam sair do meio mais urbano, mas, no caso de Ilha Bela, isso significa também entrar em contato com o maior número de borrachudos. As vezes, os borrachudos parecem ser mais perigosos do que o próprio sol, portanto, não esqueçam de maneira alguma o repelente. Lá, vimos casos de algumas pessoas que possuem alergia sofrerem muito com estudo. A Praia do Jabaquara oferece mar límpido e com diferentes tons de azul e verde. A faixa de areia, com 500 metros de comprimento, é bem larga e dificilmente a praia está lotada. Na praia, há bom serviço de restaurantes, que oferecem infraestrutura de cabanas, cadeiras, banheiro e chuveiro de água doce, além de excelentes pratos no cardápio. Aconselho a parar no primeiro estacionamento, que dá direto no principal restaurante, o mais agradável e de comida mais gostosa. E que possui a maior infraestrutura. A região nos arredores da Praia do Jabaquara não oferece hospedagem. A Praia do Jabaquara está localizada no extremo norte da ilha, depois da praia de Pacuíba, em quase 20 quilômetros de distância da balsa. O acesso pode ser de barco, escuna ou de carro, pelas estradas de terra que chegam até a praia. Para estacionar, você poderá escolher entre parar na pista de terra ou descer até os restaurantes, onde há vagas à beira da praia. Não chegam ônibus até a Praia do Jabaquara. Como disse antes, aconselho-o a entrar no primeiro estacionamento, que vai dar um restaurante de maior infraestrutura. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. É uma praia bem bacana. É uma beleza natural. Vale muito a visita. Certo? Então, até a próxima e... Vem dronear! Vem dronear! Tchau, tchau.